Na era medieval existia um jovem comum que tinha muito medo de testar sua capacidade num torneio que sempre acontecia no seu vilarejo. Um dia, os seus amigos tentaram pregar-lhe uma peça e deram a ele de presente um machado, dizendo que tinha um poder mágico ancestral e que o homem que o empunhasse jamais seria derrotado em combate. Surpreendendo seus amigos, o jovem correu para o torneio e usou aquele machado ganhando todos os combates. Ninguém alguma vez havia visto tanta velocidade e ousadia com o machado. Por cada torneio eram a vitória e a notícia de sua habilidade espalhava-se mais e não tardou para ser aclamado como o primeiro cavaleiro do reino. Depois disso, os seus amigos achando que não fariam mal algum, contaram a verdade, confessando que o instrumento não tinha nada de mágico, era só um machado comum. Não passando de uma brincadeira deles, imediatamente o jovem cavaleiro foi dominado pelo terror e pelo medo. No torneio as pernas tremeram, a respiração ficou presa na garganta e os seus dedos perderam a força. Ele agora era incapaz de carregar o seu machado. Não acreditava mais no machado, pois já não acreditava mais em si mesmo e nunca mais competiu. Moral da história Será que precisamos de um machado mágico em nossas vidas? Ou temos consciência de nosso valor e de nosso potencial? Todos temos um machado mágico dentro de nós. Muitas vezes não o sabemos. A partir de hoje, não deixe que te digam que não és capaz. E não faça o mesmo com os outros. Desenvolva crenças positivas. Reflita nisso. 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 Legenda Adriana Zanotto